A maneira que você corre, ela está estressando como o seu organismo? Permite com que esse corpinho aí que não estava fazendo nada, já saia correndo por uma hora? Talvez não permita, talvez você não tenha a força muscular para aguentar ficar em pé durante uma hora, aguentando o impacto do seu corpo, apoiando o pé no chão e a fase aérea, um pé depois do outro. Isso pode gerar um estresse muito grande no seu organismo e você pode se lesionar. Então esse que é o principal ponto, é você entender o seu padrão de movimento, é você entender a sua força, como que está a sua constituição corporal, se você está forte o suficiente para aguentar certo tipo de volume ou não, para aguentar certo tipo de intensidade de uma forma prolongada ou não. Então tudo parte do primeiro passo, que é a base, primeira base do pilar do Corrida Perfeita, que é a consciência. É você entender que você apoiando o seu pé à frente do seu centro de massa, você promove um esforço excessivo ao seu corpo. Excessivo por quê? Porque para você se deslocar no sentido que você quer, você não precisa necessariamente colocar esse pé à frente do seu centro de massa. Ok? Não, você quer vir de cá para cá? Você tem várias maneiras de ir de um lado para o outro, deslocar do ponto A ao ponto B. Você pode deslocar com a sua pelva em retroversão, você correndo meio sentado. Você pode se deslocar corcunda. Você pode se deslocar pulando um passo depois do outro. Todas essas formas de você se deslocar vão gerar um estresse no seu organismo. Pode ser um estresse excessivo desde o primeiro salto. Ou então só depois do centésimo salto. Ou então pode não ser tão estressivo. Pode dar tempo para o seu corpo se adaptar. Por isso que é tão importante você ter essa consciência sobre o seu movimento, como que você está aplicando a força, como que você está deslocando o seu corpo, se você está aproveitando o seu desequilíbrio, se você está fazendo com que a gravidade te ajude para se deslocar no sentido que você quer ao invés de te atrapalhar. Então consciência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho